A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pouco a pouco foi nascendo entre nós um sentimento profundo De amizade que eu considero o mais belo do mundo Há tanto tempo que eu te não vejo Passaram meses, anos até Esqueci tudo, só não esqueço O que dizias a cantar Já nem me lembro onde tu eras Eres amigo, meu irmão A nossa aldeia perdida no bosque não mudou Eres amigo no tempo de infância, meu irmão Há tanto tempo que eu te não vejo Passaram meses, anos até Esqueci tudo, só não esqueço O que dizias a cantar Já nem me lembro onde tu eras Eres amigo, meu irmão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.